Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, Deus abençoe. Hoje estamos aqui mais um dia com o nosso videoaula aqui, cara. Eu até já tentei desenhar um cavalo aqui, mas hoje a minha mente não tá muito pra desenho não, tá? Eu desenhei um cavalo meio doido aqui. Essa madeira aqui é um pequi, pequena madeira de fazer barco. Ela tá assim, ó, rachada aqui, mas presta pra o que eu vou fazer. O que eu vou fazer aqui hoje, aqui, é uma coisa muito simples que você sabe. É, se você, é, é, fazer de mostruários, essas placas, você vende muito na sua cidade, porque em todo lugar tem um criatório de, de cavalo, né, cara? Então, hoje eu vou começar aqui, ó. Você vai vendo assim. Vai essas letras muito simples de fazer. E tem uma galera que fala, por que você não usa o giz? Ah, depois. Ó. Depois teve o nome em área isso aqui. Muito fácil você fazer uma letra H. Esse rachado aqui, depois eu faço um pozinho de madeira, cola branca, já era. Ó. É rústico, galera. Não queira ser tão perfeito. Não é a gente que quer fazer tudo perfeitinho, tudo isso aqui. Aí. Eu tinha logo antes de entrar no rádio estádio do planeta. Só que tem dia que a gente tá naquele jeito, né, cara? Parece que tá sem saber desenhar. Michael Cinegrafista. Michael Cinegrafista. Arais. Essas letras aqui para os iniciantes é muito fácil. Eu aprendi com elas. Por isso que eu faço muito delas. Porque eu faço como se fosse para mim mesmo aprender. Arais. Olha aí, vai, galera. Olha, eu fiz esse cavalinho meio doido aqui, tá? Mas o importante é aquilo, né, cara? Que esteja na madeira. Tem dia que a gente amanhece assim, meio... Daquele jeito. Vou começar pelo S. S de saudade. Né? Essa que é saudade. Por que saudade? Porque às vezes acordamos com saudade. Saudade de quem? De quem já se foi? De quem te deixou saudade? De quem te deixou lembranças? E hoje você olha, você só vê a foto. De quem? De seu pai? De sua mãe? Saudade do seu irmão que foi trabalhar e até hoje nunca voltou. E os anos se passaram você acredita que um dia ele vai voltar. Mas moramos em uma cidade tão remota, tão tenebrosa, que a gente já fica triste com os noticiários. Temos saudade de todo dia da vida que passou, com muitas oportunidades que tivemos e jogamos fora quando um dia éramos meio desmiolados. Mas as oportunidades voltaram e não voltaram pelas mesmas portas, voltaram por outras portas que o Senhor preparou. Então quando as oportunidades novas vierem, abraçam-se como se fossem únicos. E não que você vai fazer só uma oportunidade na vida, mas é uma oportunidade para se abraçar. Mas o importante é que eu estou fazendo. É que eu estava tentando copiar um desenho, galera. De uma foto. Então na foto é assim mesmo, esse cavalo meio feio usa assim, com a cara meio gorda, com a corda aqui, isso aqui é uma corda, tá ligado? Isso aqui é uma corda no cavalo. É porque eu puxei uma imagem do Google, tá ligado? Eu estava olhando pelo celular, por isso que não saiu na filmagem. Mas, do jeito que está lá, está aqui. Essa madeira é pepi. Essa tábua tem um comprimento de um metro e um comprimento de cinquenta de largura. Uma placa nisso também é seiscentos reais. Olha lá. Tem uns camarada bons aí, cara. Bom é Deus que está no céu, mas tem uns camarada maneirão aí. Que me enviam uns desenhos aí de uns cavalos bonitos pra caramba. Tem cara que sabe desenhar mesmo, outros cavalos que só falta sair da madeira pra fora. Mas não tinha noção, né cara, de onde colocar o seu desenho. Aí, através do nosso canal, graças a Deus, os camaradas colocaram o desenho deles, tiraram do papel e colocaram na madeira. Então, ficaram muito que legal, cara. E eu fico muito agradecido quando eles me enviam fotos. Talvez você que fez a sua primeira placa, né cara? Aí sem querer me mostrar. Não fica meio que envergonhado, não. Aqui somos todos irmãos. O meu número aí é fácil. É o 22998-69-4289. Só me enviar, trocar uma ideia. Tá querendo tirar alguma dúvida no trabalho? Com certeza, em qualquer hora, você vai ser atendido. Porque aqui a gente tem muitas mensagens. E esse formão que eu uso aqui, cara. Cara, caso você queira adquirir. Vou passar o número do Riniudinho. É ele que faz para mim. O número dele é o 2298805-2645. O cara entrega em todo o Brasil. Ó. Isso aqui é tipo a crina do cavalo. Essa plaquinha aqui, galera, eu pintei, ó. Quem lembra dela? É do Natal. Deus abençoe. Que, amor? É, aqui e depois de pronto. Já cortei o S de saudade, galera. Essa plaquinha, Duduzão, coloca ali, por favor. Tô massa, né, galera? Essa placa aqui, ela vai para Recife. Parece que é Recife. Eu vou estar enviando ela aí para o Natal. Naquele dia eu fiz em solidariedade para ele. Depois ele enviou o frete. Para me enviar para ele. Eu vou estar enviando para o Natal. Agora vamos cortar o ar. A de amor. A de amor. Quem não tem amor, com certeza Deus vai colocar amor dentro do seu coração. Porque o amor é coisa sobrenatural. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para aquele que nele queira, não pereça, mas tem a vida eterna. Tá vendo? Tudo por amor. Tudo por amor. Às vezes você tá carente de um amor aí. Você é uma pessoa que tem muita disposição, cheio de gases, né? Cheio de vigor. Mas não tem para quem dividir esse grande amor que você acha que você tem dentro de você. Não se preocupe. Há tempo para todas as coisas abaixo do sol. Embaixo do céu. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Há tempo de abraçar e há tempo de se afastar. Talvez se você se afastou da pessoa amada que um dia você foi apaixonado por algum motivo. Com certeza você não vai ficar sozinho para sempre. Porque a Bíblia diz que um bom casamento é o Senhor que dá. Ele que prepara. E um bom esposo, uma boa esposa é a mesma coisa. Ele que dá o preparo. Então você não é um desamado. Você não é um solitário. É um solitudo. É um solidão. É um lobo solitário. Você tem dono. Você tem dono. Existe alguém do outro lado que está carente de uma pessoa igual a você. E para todos. Até para os animais. Deus deixou um parceiro. Cara, sim. O placar vai ficar muito legal, galera. Vamos cortar a letra R agora. É, o R. Vamos reiniciar a nossa história. Pera aí de reiniciar. Ah, deu tudo errado? Não, calma. Vamos reiniciar agora aqui. E vamos fazer tudo diferente agora do passado. Vamos reiniciar a nossa vida para uma nova história. Uma história de verdade. Ah, mas o que eu vivi não era de verdade? Talvez foi um romance. Talvez foi um teste, né? Agora, quando você reinicia, a memória vai ficar melhor. As coisas ruins vão ser arrancadas na sua vida, no seu coração, na sua mente. Né? Então, tudo vai ficar melhor. Então, que essa reiniciação venha a ser do Senhor de sua vida. Que você venha reiniciar uma nova história todos os dias para um mundo melhor, para uma vida melhor, para um futuro melhor. Um coração cheio de alegria, formosinho o rosto. Mas um coração triste. Ele traz uma angústia tão grande para a alma, que deixa a gente sem vontade de reiniciar. Então, que a nossa vida venha a ser reiniciada pela presença do Espírito Santo. Venha a ser reiniciada para um novo sentimento, para um novo... amor. Não paixão, né cara? Porque paixão é coisa momentânea. Agora, para um novo amor. Né? Que o amor venha a surgir em cada nascida aurora. Que o amor venha a resplandecer em cada pôr do sol. E que Deus venha a se fazer presente da sua história, da sua vida, dos seus caminhos. E essa galera bonita que assiste o nosso canal, mas ainda não se inscreveu. É bom que se inscreva para fazer parte dessa família Mais Daz. Aqui nós aprendemos uns com os outros aqui, paixão. É desse jeito. Vamos cortar o A de novo, cara. A. Tá vendo? A de amor de novo. O amor é constante. O amor, tudo sofre. Quem é que nunca sofreu pelo amor? O amor, às vezes, é até muito constante. Por você amar alguém, você coloca alguém dentro da sua casa que não era nem para colocar. Por você amar essa pessoa amada que hoje vive do seu lado aí, você agrega uma pessoa da família dela que você não vai com a cara, que você não gosta, que um dia falou mal de você ou desejou o seu mal. Mas essa pessoa chegou na cidade e não tinha outro lugar para ir. Ou aconteceu um problema com essa pessoa e essa pessoa que tanto fala amor de você veio para onde? Na sua casa. E você, sem querer agregá-la a essa pessoa, mas por amor, você acabou dando uma oportunidade que até você mesmo um dia precisaria. Você se colocou no lugar dela. E por amor a essa pessoa, essa mulher, esse homem que hoje vive com você. Por ser parente dele ou dela, você acabou agregando essa pessoa ali. Deixando essa pessoa ser hóspede seu por algum tempo. É isso aí. Agora vamos cortar o H. O H tem algumas letras ali na iniciação de algumas letras. Mas vamos ficar com a palavra hora. Às vezes temos um horário certo para acordar, para levantar, para almoçar, para descansar, para deitar, para agir, para se encontrar. Tudo a gente marca uma hora. Porque o tempo aqui embaixo pode até parar, mas o relógio do tempo não para. O relógio da eternidade. Teve um dia que a Bíblia diz que Deus parou o relógio de acabo. Tá ligado? E se parou o relógio de acabo, o relógio de Deus continuou, porque o de Deus não para. Deus para o relógio do homem. Mas o homem não consegue parar o relógio de Deus. E se em sua vida aí o tempo parece que parou aí. E as pessoas falam assim. O tempo parou para fulano. Fulano está vivendo uma vida ainda do passado. Cara, Deus vem iniciar a sua vida hoje. Uma nova história. Uma nova vida. Uma nova hora. Um novo momento. Um novo futuro. Futuro esse. Que é revelado todos os dias através da sua atitude. Da sua iniciativa. Deus venha fazer tudo novo em sua vida. Não acha, nem se sinta velho demais para chegar no lugar onde você quer chegar. Sonhe. Voa. E você vai chegar no lugar certo. Porque um pássaro, por mais leve que seja, Deus fez ele para voar além da tempestade. O vento pode estar soprando o contrário. Mas um pássaro ainda consegue sobrevoar contra o vento. Em uma velocidade compatível com o vento. Ele sabe cortar o vento. Porque Deus criou ele para voar. Para cortar o vento. Chega na beira da praia de manhã cedinho. Os pássaros estão voando contra o vento, galera. E mesmo assim ele não deixa de chegar onde ele quer chegar. Olha só, cara. Meu formão é esse aqui. O formão goiva. Eu não entendo muito de limito. É milímetro. Né? Só se eu colocar a treina aqui e tal. Aquelas linhazinhas lá. Eu me perco nela. Ah, é. Me perco. Claro. Então. Se você querer dois formão desses. Você chega para o reino de uma carpintaria Nazaré. Naquele número lá de 22-98805-2645. Você vai falar com ele. Eu quero meu formão com o mesmo milímetro do de Isaac. Aí sim. Aí vai cortar. Ó. Começando pela corda. Que está aprisionando o cavalo de madeira. Porque assim como existe uma corda que eu desenhei aqui para simbolizar que o cavalo está sobre uma corda. Existem pessoas que andam com a corda por dentro de si querendo aprisionar. Eu e você. Né? Que se pudesse nos aprisionar. Mas a palavra dissipar é arrancar pela raiz tudo aquilo que foi planejado. Tudo aquilo que foi plantado. Tudo aquilo que foi arquitetado. Né? Que seja desalinhado agora pela presença de Deus na sua vida. E que o cativeiro que está te aprisionando. Que não seja mudado de lugar. Mas que venha a ser quebrado. Que Deus não venha mudar o cativeiro. Mas que Deus venha tocar fogo nele. Quebrar. Picar o pé mesmo. Jogar a palavra. E venha mudar a sua história. Porque o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. E me enviou-me aos contritos de coração. E a proclamar a liberdade de cativo. De prisão dos presos. Então. Você pode ser uma pessoa especial. Na sua cidade. Na sua história. E as pessoas que um dia pensou que você não ia dar certo. O que você planejou. É tipo. É tipo. É tipo aquela música. Se enganou meu bem. Né. Pode vir quente que eu estou fervendo. Então. Viva a vida intensamente. Como se fosse o último dia. É. É o que vivemos aqui. Vivemos a vida intensamente. Como se fosse o último dia aqui. Porque com nós é assim. Nunca perca a fé. Por estar andando com alguém que não tenha fé. Tenha fé. Porque a fé. Vai além da medicina. A fé. Vai além das estrelas. A fé. Vai além da tempestade. A fé. Vai além do vulcão. Vai além das profundezas do oceano. A fé. Ela vai além do sol. Além da lua. Além. das galáxias. Das vias lágrimas. Das nebulosas. Ela vai além de tudo. Sabe por quê? Porque ela. Habita. Ao lado de Deus. Dentro de Deus. E Deus. Dá a fé. Como um dom. Para aqueles que. Acreditam em Deus. Então. Se você não acredita em Deus. Acredita em alguma coisa aí. Que está na parede aí. Que não fala. Que não ouve. Que nem entende o que você está fazendo. Ou que foi feito até pela obra das suas mãos. Cara. Isso aí. É uma questão de fé sua. Mas existe algo. Muito mais sobrenatural. Algo transcendental. Algo anormal. Que é. Aquele que vive eternamente. Que faz o nosso coração bater. Como fechada a mão. Que faz os nossos pensamentos. Ser elevado em lugares. Que a gente ainda nunca foi. Que faz a gente sonhar em uma cama. A noite. Em um lugar. Que a gente nunca foi. E quando você chega. Você fala. Parece que eu já vim aqui. Porque Deus já te levou em sonho. Então cara. Viva a vida. Ao lado dessa mulher. Que você ama. Um abração para a Vera Nunes. Que é a minha. Eterna namorada. Deus abençoe todos os casais do Brasil. Um abração para o meu amigo Sandrão. Do Barretão. Minha amiga Natela. Do Rio de Janeiro. Minha amiga Jane. De São Paulo. E essa galera bonita. Que tem estado conosco aí. Francisco. Todos os dias de manhã. Me manda uma mensagem no zap. Um abraço aí. O Cláudio Guerreirão. Doas Forças Armadas Brasileiras. Deus abençoe a vossa vida aí. E Deus vem te trazer muita saúde Cláudio. Muita paz no seu coração. E que a vossa pessoa venha ser sempre esse homem. Cheio de amor no coração. Estamos sempre juntos cara. Conectados. O que nos muda em um lugar. Né. É só. A distância. O que nos muda né. Nós somos as mesmas pessoas. Habitamos na mesma terra. Se esquentamos e somos aquecidos pelo mesmo sol. Comemos. Do mesmo alimento. Formado pela mesma terra. E é isso aí cara. Se alimentamos dos mesmos. Das mesmas coisas. Porque a carne sobrevive de carne. Mas a alma e o espírito sobrevivem de coisas sobrenatural. Porque aquilo que os olhos não viam. O que o ouvido não ouviu. E que ainda nem chegou nos nossos corações. É o que o Senhor preparou para aqueles que o amam. E todos aqueles que esperam no Senhor uma resposta. Não morrem sem ele. Vamos fazer nossa placa. Aras. 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 Aras é um lugar onde. Cria cavalo no carro. Toma conta de cavalo. Cuida de cavalo. Essas paradas aí. Olha. Aqui. Seu já ó. É. Quando você. Limpa a placa. Com esse formão. Em coisa aqui. Você passa esse outro aqui Pra dar acabamento nele Ao redor da placa Recortando Em volta, né cara Dela de novo aí Porque aqui é assim Aqui a gente já faz Já deu um acabamento já Que aqui ninguém é melhor do que ninguém Aqui não existe o melhor O melhor daqui é Deus Então aqui não tem ninguém melhor que ninguém Aqui Aqui todos nós somos iguais O que um homem faz, o outro pode fazer também É até melhor do que o outro vendo o erro do outro Mas Nunca acha que você é único Porque Assim como as estrelas do céu brilham Sempre elas estão mudando de lugar Porque ela ouviu a voz daquele que o criou E a Bíblia diz que ele chama as estrelas pelo nome Assim como chama nós A placa está sobressaindo Chega pessoas pra conversar com a gente A gente vai conversando E o martelo vai conversar com a gente E o martelo vai com medo de prancha Marretado Eu nem prendi a placa aqui em nenhum lugar Porque eu não pretendo estar Alisando ela muito demais Tipo como? Demorando Porque as letras são grandes Um pouquinho grande né Então é mais fácil pra fazer E nisso a ferramenta tem que estar fiada O Renio de um caprichou nessa aqui pra mim Mas é que eu deixo ela também no meu jeito Tá ligado? É você Você que habitua a sua ferramenta Com o corte que você gosta Já já você vai estar Rápido assim também Tudo vai levar a prática Sua vontade de fazer Vai te trazer perfeição naquilo que você está Começando a iniciar Você só vai iniciar Se você tiver iniciativa dentro de você mesmo E tirar de dentro de você Que é difícil fazer Só é difícil quando você ainda não pegou um pedaço de madeira E começou a trabalhar Essas caras aqui Só sai de pouco passo aqui Você vai iniciar Aqui é o acabamento que eu volto fazendo Tem pessoas que Goem pra primeiro Goem pra o que? Limpar Com esse outro aqui Pra depois voltar fazendo isso aqui Eu já vou fazendo logo tudo Eu já termino logo a placa por completa Só coloco pra lá Ponto final Essa madeira é madeira de fazer barco A galera usa muito pequi Usa garrafa pra fazer barco Jaqueira também As pessoas fazem candor aqui com jaqueira E aí quando eu termino Já termino logo De vez Graças a Deus eu dei uma apaziguada aqui Já tinha dois dias de chuva aqui galera Dois dias chuvoso Chuva traz um pouco de tristeza né Pro tempo E pras pessoas que as vezes estão desabrigadas A chuva não é tão legal Tá bom pra quem tem uma lasca de terra Que vai estar plantando Mas até porque a chuva foi feita pra Aquecer a terra Né Deus fez isso Então nada Nada feito por Deus É ruim Mas pra muitas pessoas Que ainda não tem uma oportunidade De se esconder da chuva né Cara Ela Ela é um pouco Meio perturbante Tem pessoas que trabalham na rua né Cara E não tem um refúgio Então ela fica meio desabrigada Tem pessoas que tem uma casa Mas ainda não cobriu E passou pra dentro Porque da sua necessidade Aí choveu Molhou tudo E tal E que Deus me abençoar A vida de cada um Pai de família E que Tá necessitado De uma vitória De uma bênção De uma resposta Resposta é essa Que demora Mas Mas Ela vem tá E quando ela vir Você pode tá num trabalho Você pode estar em Londres Em Las Vegas Pode estar em qualquer lugar A bênção vai aonde você tá Porque foi você que pediu a Deus A bênção não vai chegar na sua casa Como uma carta de correio Que você vai receber um telefonema Falando Olha A sua encomenda chegou aqui Não A bênção Dada por Deus Ele vai enviar a Gabriel Aonde você estiver Daniel estava orando Já tinha enjejuado Já um dia Dois dias Três dias Uma semana E nada Ele deu a mandar A resposta dele E quando enterou 21 dias Ele não para E ele estava na beira Do rio Etekel Junto com os outros engenheiros Coçando a cabeça Em como levar água Para a Babilônia Daquele riacho Foi quando ele teve Visões de Deus O céu se abriu naquele dia E ele viu um varão Com roupa resplandecente Com os pés resplandecente Tá ligado? Daquele jeito que a Bíblia fala E todos os engenheiros Que estavam com o Daniel ali Todos os homens ali Só em ouvir a presença Em sentir a presença Em ouvir aquela voz Correram Não viram Mas correram Só ele E Daniel Ficou E ele disse Que ele caiu Como morto no chão O anjo colocou ele De pé E falou Não chores Tá ligado? Fique de pé Ele ficou de pé E o anjo falou com ele Desde o primeiro dia Que tu colocou As suas orações Do seu coração A orar O Senhor enviou mim Com a resposta Mas O príncipe da peste Me aprisionou Por vinte Por vinte e um dia Então Se Daniel Que era um camarada Que orava três vezes ao dia Teve as suas orações Broqueadas pelo maligno Imagina eu e você O segredo não é Parar É insistir Pedi, pedi Daí se buzar Bater, bater Abriciar Disse a Bíblia Mas Agora ficou melhor Porque estamos No tempo da graça Jesus rasgou o véu E o véu foi rasgado Do alto para baixo Então você pode Clamar Tá? Porque a Bíblia diz Clama a mim Responder-te-ei Anunciar-te-ei Coisas grandes E firmes Que não sabe Então Deus vai te dar Deus vai fazer Você vai Ser cheio Vai ficar grávido Grávida Daquilo que você Está precisando Ah, é estéreo Vai ter filhos Ninguém é desocupado Aqui Nós não somos desocupados Nós estamos em trabalho É Não, o trabalho vai chegar Mas não é um trabalho Escravagista É um trabalho lucrativo Galera Aqui o olho Dessa parada aqui Sempre quando eu vou fazer aqui Eu pego meu formão aqui Chego aqui assim Olha para a fibra da madeira Para onde está indo Chego por fora aqui assim Ó Para o olho Ficar calombudo Badagoso Ó Pera aí Está esse relevinho aqui Ó Aí Depois eu vou com a minha máquina Ou com o meu formão reto Está ligado Fazendo Com que o acabamento Fica super Que legal Olha aí Está vendo Depois eu só venho aqui assim Só fazer uma simulação Com a ruiva aqui Só limpando em volta Assim Ó Ó Mas aí Isso aqui vai ficar planinho Está ligado Só o olho Que vai ficar meio Meio calombudinho Aqui ó Deu para ver aí Do mesmo jeito Eu faço aqui também Aqui ó Aqui eu dou uma baixada Aqui dentro Da Da narina Né Do nariz Aqui Da broca Do nariz Do cavalo Ó Dou uma cavadinha Lá para dentro Que é para ter um relevo Está ligado Aqui nessa parte baixa Cada artista Tem a sua expressão Né cara Tem cara aí Que trabalha De uma forma diferenciada Que o meu E fica legal Fica mais bonito Que o meu Mas aqui O meu jeito de trabalhar É esse aqui É esse jeito Que eu te ensino aqui De uma forma prática E fácil Aqui eu vou chegar Do mesmo jeitinho Por fora Aqui eu já dou relevo Na boca Vamos lá Ó E no Na broca do nariz Ó Tá vendo Parece que eu estou Desmanchando tudo Né Mas é assim mesmo Essas paradas É lá para baixo Assim Tá passando por Bair da corda Deixa eu ver aqui Essa parte Também da boca Aqui ó É para ter relevo É para ficar assim Então Depois aqui eu vou Vou limpar aqui E tal Mas esse aqui É o nosso vídeo aula De hoje Tá ligado Aqui dentro Eu vou dar uma limpadinha Aqui também Vou dar só uma baixadinha Aqui Mas esse aqui Que é o nosso vídeo aula De hoje Espero ter Ter sido útil Aí Com certeza amanhã Se Deus permitir Derá mais Todos os dias Eu quero gravar um vídeo Mas às vezes Falta tempo Mas o tempo aqui A gente A gente constrói Tá Deus dá o tempo Para a gente E a gente Não se quer aproveitar O tempo Porque tem pessoas Que ficam rodeadas De preocupações Rudeadas De problemas E não tem tempo Nem para ele mesmo Então que a gente Venhamos colocar tempo Dentro do tempo Dentro do próprio tempo Dado por Deus Para a gente viver O nosso tempo Todos os dias Uma história Muito linda Maravilhosa Olha aí Legal aí Dudu Dudu é um analista Michael cinegrafista E eu sou um cara Que faz Pequeno serviço Na madeira Que Deus abençoe A sua vida Um forte abraço No coração De cada um de vocês E que a felicidade É aquilo que eu sempre falo Vem estar à porta Da sua vida Da sua casa Do seu casamento Fica com Deus Tchau Tchau